Música Beleza gente, vocês estão bem? Vamos continuar aqui de onde a gente parou da última vez É... a gente finalizou o Midas, né? E agora a gente vai trocar de fase Boa noite Kalel Ai meu Deus, peraí gente Boa noite Kalel, tudo bem? Cadê a Jéssica? Cadê a Jéssica, gente? Jéssica, cadê você? Ai mano, não vai dar tempo de eu chegar Vai dar tempo não, não, não vai dar tempo, não vai dar tempo O Aldri, o Aldri está interessado, né Aldri? Eu vou... está gravado, tá Aldri? Está gravado O que que está baixo? O som do jogo está baixo? Me fala gente, pelo amor de Deus Ai, ai, essa fase Cadê o ratinho? Cadê o ratinho? Cadê o ratinho? Deixa eu tirar isso aqui da tela, que agora que eu vi que eu estava saindo a tela Pericles curtiu a live, já bem-vindo Pericles, valeu pelo curtir Teve outro, teve outro, teve outro, vamos ver Tá, aqui eu tenho que fazer aqui Danielzinho, curtindo a live Tudo bem Daniel, tudo bem cara? Tudo bem com você cara? Vamos pôr essa caixa ali Pericles compartilhou a live, valeu gente, valeu, valeu, vocês incentivam demais a gente compartilhando a live, valeu mesmo Tá bem baixinho o jogo, deixa eu mudar aqui então Deixa eu deixar ele mais alto Peraí A áudio do PC aumenta Vê se melhora, tá gente? Qualquer coisa vocês me avisam aí Acho que melhorou Cadê? Eu tô atirando, aqui Mano, olha o tamanho desses ratos cara Pelo amor de Deus gente Isso não é rato, isso é um gambá Ó, você não me xinga não hein cara Você não me xinga não Pelo amor de Deus Não sabe quem tá se metendo Que que é isso? Ah tá Crocodilos Ah, tamo junto, tamo junto gente, tamo junto Fernandinha, seja bem vinda A Fernanda, curtindo a live Ah, eu não vou atirar daqui não, porque É muito longe né gente, é muito longe cara Não dá pra ficar atirando daqui não Essa fase ela é muito maior no Tomb Raider 1 né A inimiga da caça ratos número 2 Tá, agora eu enchi de água Os nossos amiguinhos vão vir aqui, não vão? Era pra eu encher de água? Eu nem lembro mais gente Vamo lá, vamo lá, vamo lá Só vamo Acho que eles só andam se eu Não, eu não consigo pular aqui Ah lá, só se eu entrar na água eles vêm, ó Eu sei como vocês funcionam, eu sei como vocês funcionam Ai, caí na água Meu Deus Atira neles Eu não lembro nada que eu faço nessa fase gente Acho que não era pra eu fazer isso agora não Deixa eu voltar a água do jeito que tava Olha lá Ouvi barulhinho, ouvi barulhinho Daniel Carvalhinho mandou 20 estrelinhas Valeu Daniel, olha gente Nossa, esse barulhinho e essa animação São... São muito boas, cara De vez em quando eu vi umas lagartixas aqui do lado Não sei o que tá acontecendo Ah, quer aparecer? Aparece aqui, ó Vem aqui Ô meu Deus do céu Pulei Olha, não me atente Não me atente Não me atente, lagartixas Meu Deus Como que eu saio daqui? Aí, ali Me larga, me larga Você não é a minha mãe Me larga Pelo amor de Deus Deixa eu sair daqui, cara Pelo amor de Deus Aí, ó Essa gente aqui tomou tudo a Coronavac, ó Olha lá Olha lá Usuário de Coronavac Usuário de Coronavac Tudo ali Morre Morre Nossa, ela erra todos os tiros, cara Eu crente que era lagartixa mesmo Ele falando de alguém do lado dele Lara fugindo dos vacinados Então, né, gente? Pô, mano Lara Croft, cara Me ajuda aí, Lara Croft Sou um jacaré Sou um jacaré Ninguém vai brincar comigo Então vou dar no pé Acabou a água Meu Deus Meu Deus, mano Tá muito longe Esse cara não morre Tá, deixa eu lembrar o que eu tenho que fazer aqui Eu tenho que ir lá embaixo Tenho que colocar Eu tenho que jogar aquelas caixas ali, né Vai ter uma caixa ali do outro lado E a outra tá lá em cima Lá em riba Eita, pega Tem outro vacinado aqui Quase 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 eu me fui É, Facebook Tá, pra cá eu consigo subir Se eu não me engano Aquela caixa, ela tá bem aqui Então eu não vou conseguir subir É, ela tá bem aqui Eu vou ter que vir aqui Com o negócio cheio Tá, peraí, gente Deixa eu lembrar essa fase Porque eu não lembro mais nada, cara Acho que faz os... Sei lá, faz muito Uns oito meses Que eu não jogo o Anniversary Comecei na semana Passadas Olha um Magic Kit Tá, vamos subir Por aqui Esse jogo saiu pra PC PS2, PS3, Xbox 360, Wii E até PSP Quando... Quando o jogo é foio Ah, meu Deus Desculpa É isso que acontece Então, cara Você tem toda a razão, cara Você tem toda a razão Eu lembro do promocional Pra Wii, cara Eu achava muito da hora Aquele comercial Na hora que... Na época que o Wii Tava em alta, né Que tipo Você jogar sem controle ali Com movimentos e tal Mano Fiquei louco por aquilo Eu desejei um Wii Como... Pra jogar Tomb Raider Anniversary Cara O Underworld Não teve, né Pra... Ou teve... Não, ele pode ter tido Pra Wii, sim Eu acho que teve O Underworld pra Wii Confirma aí, gente Teve Eu não lembro, cara Não lembro de uma propaganda Do Underworld pra Wii, sabe Por isso que eu tô em dúvida Tá, vamos encher o... O negócio aqui Ela não alcança ali Nem ali, mano Cara, ela não pula aqui, não Ela pula aqui Ela pula de... Ela pula de lá Ela vem de lá Pra poder acessar aquela caixa Misericórdia Teve true pra Wii, sim Bem parecido com o de PS2 Então, cara Eu tava com medo Que você dissesse isso Eu tava com muito medo Gente, eu tô meio perdido aqui, sabe Tô meio perdido Não tô lembrando o que eu faço aqui Eu sei que é com aquelas caixas Aquelas caixas eu tenho que subir por baixo Tá Essa aqui É lá embaixo Mas eu não Eu não lembro como que eu Abro aquele... Aquela gaiola lá Aquele trem Vamos lá, jacaré Eu tenho a versão de PS2 É triste então, cara A versão de PS2 é meio assim, né Meio esquisita, né Meio esquisitinho Pula 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 Tem algo aqui Tem aquelas entradas ali, né Tem os dois lugares das caixas Deixa eu ver Notificação Marcos Marcos Estou lá Já bem vindo Marcos Tudo bem meu querido Tudo jóia contigo Tudo jóia? Tudo jóinha? Tá, deixa eu pegar aqueles itens lá Essa aqui é o que abre a grade Uhum, tá, beleza Tá bom, filha, não precisa ficar me mostrando toda hora não Deixa eu pegar esse medkit aqui Vai, meu querido Ok Ok Aqui é escorregar, escorregar Tá, peguei os itens que tinham ali E não vai ter nada pra fazer, né Isso aqui eu vou usar, na verdade, quando eu for arrastar aquela caixa Pra poder atravessar o portão Eu preciso tirar aquela caixa dali de cima e a outra do outro lado Será que eu consigo? Não, não vou conseguir Ok Vamos subir e ver o que a gente consegue do outro lado Acho que eu tenho que dar a volta pelo outro lado, então Sério, mano, não lembro de nada disso aqui Essa fase, ela é tão, assim, genérica pra mim Tiago Inácio, curtiu a live, já é bem-vindo Tudo jóia, cara Ahn, ali Segura Segura, pelo amor de Deus Segura, pelo amor de Deus Tá, deixa eu ir por aqui, então Nossa, quase Quase eu caí Beleza Beleza, munição Agora vamos pra cá Ok Agora eu acho que a gente consegue acessar o outro lado Pelo menos eu já peguei os itens lá de baixo, né Depois de domingo É, então, né Chega domingo Amanhã segunda Beleza Cheguei a caixinha Vamos derrubar ela Show Agora vamos pra cá derrubar outra Juliano Lemos Curtiu a live, já é bem-vindo, cara Caramba, tudo jóia Olha o que ele tá falando Vocês já jogaram o aniversário com os comentários do Top Guard? É muito bacana jogar ele dessa forma Eu nunca joguei, cara Eu nunca joguei com ele comentando, sabe Ele me atrapalha, cara Me atrapalha E aí nós fizemos uma caixa aí pra jogar não sei onde Pronto Outra caixinha lá Agora a gente vai pôr as caixinhas no lugar Ai, minha nossa senhora Vem aqui, minha caixa bonita Tiago, eu fico todo confuso nessa fase Então eu tava aqui também meio que não sabia o que eu ia fazer, não Eu já estava bem confuso aqui Mas eu achei o caminho Você tem que deixar ele sem água, né Sem nada de água E aí tu vem pelo caminho ali do começo No começo da fase Eu nunca lembro se eu tenho que encher de água em primeiro lugar Se eu tenho que deixar vazio Aí eu vou jogando e aí eu vou lembrando É, não sei pra que eu me joguei na água agora Tá, eu joguei uma caixa A outra tá ali Vamos jogar ela E aí a gente abaixa o nível da água Só piora, né Bianca 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 é a Bianca? Ou Audrey? Bianca é a Bianca? A Bianca é a Bianca, Audrey? Ah, entendi Não, aqui eu vi a foto aqui Mas eu achei que era a Bianca do... Da nossa equipe lá Piora nada, gente Essa fase aqui é a mais chatinha mesmo As outras são muito boas Não gosto dessa fase É o que eu falei Era muito genérica pra mim, sabe? Não... Eu sou o que Bianca Que faz live na Twitch Moonies 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 Twitch Moonies Moonies Só falei certo? Meu nick tá lá Beleza, beleza, gente Eu achei que você era outra Bianca Ô, Bianca Belezura Belezura Agora que a gente Desceu as duas caixinhas A gente vai pôr lá pros bagulho E ficar louco Tem que zerar o jogo Agora eu não lembro Como se todos os tesouros Ou se tem zero normal Habilita a opção Ah, pra ouvir o Toby? Não, gente Eu prefiro nem zerar 100% Se esse é o caso Porque... Deixa ele quietinho Tá, abrimos... Isso E agora vamos Abrir a outra gaiola Olha o secret, gente Olha o secret Covarde Você já vira aquele vídeo Mano Sensacional, cara Seu covarde Beleza Agora, gente A gente tem que encher de água aqui E arrastar Essa pomba aqui De madeira Esse trem de madeira aqui Ali, ó Ali, ó Pra poder boiar Seu covarde Né, Pedro? Ai É assim mesmo É assim mesmo O meme Tudo agora é meme Né, gente Deus me livre De virar meme Tá Ai, que loucura Meu tab... Vai tabrete Funciona, filho Beleza Agora a gente tem Aquela pedaço de tauba Ali, ó A gente tem aquele pedaço de tauba A gente vai trazer ele aqui Agora, aquele pedaço de tauba Eixi Não alcança Pedaço de tauba E a versão Trio Do R55 do Nossa Desenterrou em Aldrei Essa versão aí Só durava 30 dias E durava pra sempre Só mudou na data do Windows Cara Nossa Eu joguei essa versão aí, cara Nossa, Aldrei Você desenterrou, cara Você desenterrou muito, cara Nem lembrava mais disso Sim, foi a primeira versão que eu joguei Foi essa Isso Por... É assim Só pra dizer Tava bem menos bugado Atualizações fizeram mal Pra esse jogo Pronto Agora aqui eu acho que é o suficiente Aldrei do céu, cara Era o... Eu fiz o download Em... Sei lá quantas partes 60 partes 40, 30 Sei lá Eu não lembro mais Bem menos bugada Com certeza Antigamente, né, gente Você ficava até meia-noite Pra... Pra poder fazer o download De alguma coisa, né Vocês estão desse tempo? Vocês estão desse tempo, gente? Vocês estão vacinados? Essa é a pergunta Vocês estão vacinados? Ou não? Se bem que começaram a vacinar O pessoal mais jovem agora, né Porque a gente não pergunta Mas a idade da pessoa A gente pergunta Você tá vacinado? Vocês estão falando Da versão demo desse Tomb Raider? Isso A gente tava falando dele Da R-5-5 Nossa Aldrei do céu, cara O que que você desenterrou, cara? Tô vacinado Thiago Inácio compartilhou a live Gente, vocês ajudam demais Compartilhando a live Curtindo Porque... Meu Deus Olha o que que eu fiz, cara Vocês estão vendo aquilo, cara Olha o que que eu fiz, cara Eu buguei tudo agora Já era, mano Se liga Se liga no que aconteceu, mano Olha a proeza, cara Vocês só vão ver isso aqui Olha a proeza que eu fiz Eu subi A tauba Aqui em cima E aí, Fia Tudo bem, cara? Tudo bem com você? Ela falou Não, não quero mais ficar na água Tá muito... Tá gelando meu bumbum Ela foi lá e sentou ali na plataforma Beleza Eu tô falando R-5-5, ó A versão R-5-5, cara Era a melhor, cara Você acha que na R-5-5 ia acontecer isso? Não ia, cara Não ia acontecer isso Agora que não Em 2021 O que que é isso? Dá pra se pendurar ali? Eu não sabia dessa, não E agora, mano? O que eu vou fazer, cara? Vou ter que tirar a água E puxar com o cabo magnético Não, esse não é o cabo magnético Mano Pera Ah, tem um bagulho aqui Peraí, peraí Nunca ia acontecer isso Jamais Aqui, ó Já sei, já sei Gente, ó Não, não alcanço Achei que ela ia alcançar Ainda bem que aconteceu em live Porque Muitas das coisas que acontecem Não acontecem em live Vai, filho Eu vou tirar você da... Será que eu vou ferrar com todo o jogo Se eu fizer isso? Não vem Não vem Pelo amor de Deus Vem Vem, cara Vem Mano, a talma não vem 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 Aê 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 Boa 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 Veio Pelo amor de Deus Pronto Só que agora Eu tenho que colocar ela ali Opa Pera lá Tem um trem brilhando ali Pega Pega Ah Você não vai pegar, filha Tá aí Não, mano Ela não quer pegar Simplesmente ela Não quero Não é pra mim E você vai pegar, né Munição Ela só pega sem Tá debaixo d'água É isso mesmo? É isso mesmo, produção? Gente O Daniel tá avisando aí Que vai ter sorteio Aqui na página Na próxima live Como que vai funcionar Como que vai funcionar Deixa eu explicar pra vocês Deixa eu ver aqui Como que vai funcionar, gente É Em cada Em cada último episódio de live Que tiver aqui no Universo Croft A gente vai fazer sorteio A gente vai fazer sorteio Tá Calé Mas o que que vai ser sorteado Nesses sorteios? Nossa O que vai ser sorteado Nesses sorteios? Ai, gente Eu conto Gente, eu conto Gente, eu conto Eu não conto, mano Eu conto ou não conto? Eu não vou conseguir Passar isso aqui, né Não vou Vai ter que tirar a água Tudo de novo O que vai sortear no sorteamento Dos sorteios? Gente, nós vamos sortear a trilogia Sabe esse Tomb Raider Trilogy Ai Que a Square Enix lançou Que vem o pacote Com os três? Então é o Rise O 2013 E o Shadow Não nessa ordem, necessariamente Mas Então, é isso ai Nós vamos sortear os três jogos E Não vai ser só uma vez, não Tá Não vai ser só uma vez, não Então, assim Se você já tem os jogos Quiserem Dar pra alguém Enfim É pra vocês Vocês que decidem, tá Mas a gente vai fazer um bannerzinho Explicando Não era pra contar Você falou Enfim, é isso Nós vamos contar Nós vamos, não Nós vamos divulgar Que eu já contei Nós vamos divulgar Esse Baneirizinho Tô zoando Ai, você me assustou, cara Você me assustou, cara Você falou assim Ai, não era pra falar Esse Daniel, cara Ele é muito babaca Cara, muito babaca Então, gente Mas é isso ai Então nós vamos sortear A trilogia O Tomb Raider Trilogy Que foi lançado recentemente Pela Square Enix E não só esse jogo Ai, mano Eu tô falando demais E nós vamos lançar Mais coisas também Inclusive É Inclusive, gente É Vocês estão ligados No nosso CD, né No CD Com as nossas músicas lá Tal Do Que o David Lenz Produziu Ele está ficando pronto Tá A versão de mídia física Tá ficando pronta Já E logo mais Eu acho que a gente Pode até incrementar Colocar isso Como sorteio também Nessas lives Ai, eu vou morrer Tá Onde que tá o bagulhete Tá ali Tá em posição Ou ele vai bugar de novo Tio Kaléu Que liberou os jogos Os jogos foram liberados Pela Square Enix Tá, gente Os jogos foram cedidos Pela Square Enix Pra gente Pra gente fazer o sorteio Tá Então, ó Square Enix Muito obrigado Crystal Dynamics Muito obrigado Pelas Pelos jogos Nós vamos Sortear Para os nossos seguidores Gente Mas só Para os nossos seguidores Que compartilharem A live Curtirem a live Estão aí Né Boa noite Douglas e Nick Se eu perdi A notificação Porque eu tava Aqui atento Sabe Explicando As coisas Sejam muito bem-vindos Gente Pronto Agora eu vou conseguir subir Eu consigo subir Por aqui Ao invés de eu dar Toda aquela volta Eu vou vir por aqui Agora Aqui ela não sobe Porque ela é muito baixinha Jump Cara, sabe um movimento Que eu gosto muito Do Anniversary Cara Deixa eu mostrar pra vocês Que é um movimento Muito simples Mas é que eu acho Que faz mais sentido Do que o Legend Inclusive até que o Underworld Também Porque o Underworld Ele tira esse movimento Peraí que eu vou Mostrar pra vocês É, não é nada demais Tá, gente É só Só uma observação Ai, pelo amor de Deus Eu cheguei lá Peraí Deixa eu chegar lá Até aparecer um lugar Que eu consiga fazer isso Que agora não vai ter Fala assim Me lembra, tá, gente Calé, mostra o movimento Entendeu Aí eu vou lembrar Ah lá Bugou Não, não bugou Dessa vez Ainda bem Ai, minha nossa Ai Tá, tem um item ali Ah, tem o Secret, né Lá embaixo Que ele tá preso Como que eu libero Ele mesmo Eu lembro Que dava pra pegar Entre as grades Eu acho Que era na versão R55, cara Num desses pilares Tem uma alavanca Eu acho Que é nesse Aqui da frente Na verdade Se eu não me engano É esse aqui É esse mesmo Boa, Pedro Boa Eu falo, mano Que essa fase aqui Eu não lembro de Faço questão De esquecer Essa fase, cara Ela é muito molhada Cara Beleza Ah lá Ela não pega munição Cara, de barra d'água Por que que você não pega munição De barra d'água, fi É Porque tá molhada É isso Ah, entendi Tá molhada Eu não quero Deixa aí Falou a Lara Que tá mergulhando Olha o Papai Noel Gente Eita Pega uma correnteza Olha, mano Pelo amor de Deus Me ajuda Isso aí Digo Roseli Curtiu a live Sejam bem-vindos Sejam todos bem-vindos Ela não Tá, ela não tá pegando munição Então é porque tá cheio É por isso Não é porque ela não quer não, gente Tá Perdoem ela Quer dizer, me perdoem Essa fase me lembra A câmera secreta De Harry Potter Vixi Não sei agora Eu nunca assisti Harry Potter, gente Nossa, me julguem Mano Essa fase aqui é da hora, cara Tem um templo ali bacana Tá bom que é curtinha, né Tem uns cavalinhos É dali que eu vim? Acho que é Onde é que eu tô? Onde é que eu tenho que ir? Não, eu vim dali, né Volta, volta, volta Pra pegar um ar Melhor Melhor parte agora Eu também acho Deixa eu pegar aqueles itens Mano Nossa Eu acho tão da hora Tipo, esse tipo de De apresentação De cenário Sabe, cara Acho tão da hora, mano Pra esse tipo de jogo Cara Eu sinto muita falta disso Nos Tomb Raiders Muito bom, cara Deixa eu pegar aqueles itens ali Se é que eu vou conseguir pegar Então, eu nunca assisti Harry Potter Mesmo, gente Nunca assisti porque assim Pra mim, tá Pra mim Nunca me Me cativou, cara Essa água Nessa parte aí Pra mim É a mais perfeita Sério, cara Por quê? Pra mim Ela é igual Ela é do... Ela é igual dos outros lá Dos outros locais Do Lost Valley E tal Ela é igual Ela é igual Ai, não vai dar tempo De pegar Não vai dar tempo De pegar Pega isso logo Quero ver o Daniel Fazendo esse barulho Nossa, ela tomou um pouquinho Um pouquinho d'água Gente Tava com sede Iluminação Enfim, tudo nesse cenário Pra mim é perfeito A ambientação ficou muito boa Sim, concordo Concordo com vocês A ambientação é Muito boa, cara Que isso? Dei uma cambalhota Depois de sair da água Beleza Ai, mano É tão perfeito É tão perfeito Esse templo, cara Essas éguas ali Olha Muito bom, né? Tipo Como assim, cara? Como assim, cara? O que tá acontecendo? Vamos lá, gente Vamos lá Entrar assim Quietinho, né? Quietinho, né? Com respeito Com respeito Com respeito Ai, deixa eu ver Esse cenário, cara Porque a gente vê Tão pouco Esse cenário Que tem cutscene, né? Daniel me mandou Uma mensagem de voz Ah, você fez O barulho, né, Daniel? Eu vou pôr aqui Ao vivo pra vocês, tá? Deixa só ele me falar Que é isso que ele mandou Vambora Aqui está o barulho, Tihocan Um dos triumvirais Keepers of the three pieces Of the Sceol Leader of the Chosen After the great betrayal Caused Atlantis To be lost beneath the waves You see Instincts can be expensive, mademoiselle Yours are going to cost you both pieces at the Sceol That's not a price I'm prepared to pay Don't be absurd No job is worth dying for Yes, it is Meu Deus Os cavalinhos Me perdoe Meu Deus Me perdoe Me perdoe Meu Deus Me perdoe Não, 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 não É ele, é ele É ele Boa chance Mulher Não, 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 não Eu beenle Vagi Não, não, era pra pegar o outro. Calma! Quero atirar os dois. Ai! Ai, errei, mano. Calma, gente, calma, gente. Não me apresse, pelo amor de Deus. Pronto. Um virou. Ai! Caramba! Aê! Ai! Não, não recarrega agora, não! Não, não recarrega agora, no fogo. Oque é o que a gente tem com o fogo. O que vai ficar com o fogo? Que ele é o fogo? Que ele é o fogo, que ele é o fogo com fogo. Que ele foi muito baixo. Que ele foi mais baixo. Você tem tainted o poder do Scyon. Você tem tainted o triumvir do Atlantis. Você tem feito Guanopec, seu próprio irmão. Eu ainda estou aqui, Wretch. Teocan acabou de acabar com seu treinamento. Mas é meu cara que você vê em seus sonhos. O que você tem que dizer para você? 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 O que você tem que dizer para você?